Eu não queria deixar hoje de fazer a minha homenagem ao nosso camarada Nelson Mandela que nos deixou ontem. Pessoalmente, Chico, a vida da gente tem umas coisas curiosas, né? Tem várias figuras públicas, lideranças políticas que eu tenho o maior carinho e a maior admiração. Mas tem duas personalidades que já tem há algum tempo que elas me mobilizam especialmente. Eu diria que eu sou fã deles, né? E fãs são como um diminutivo de fanático mesmo, né? Um deles é o Charlie Chaplin, que eu acho genial, sou apaixonado pela obra dele. Já me deu o trabalho de ver os filmes do Charlie Chaplin na ordem em que eles foram gravados e ao mesmo tempo lendo a autobiografia do Charlie Chaplin, né? Para eu tentar mergulhar profundamente ali naquele universo. E o Nelson Mandela também é uma personalidade que sempre me mobilizou muito. Quando eu era adolescente, eu comecei a fazer movimento estudantil, o Nelson Mandela ainda estava preso, né? Ele foi libertado só em 1990. E a primeira questão internacional que me mobilizou, que me chocou profundamente, foi a luta contra o Apartheid na África do Sul. É uma luta muito importante, era um regime absolutamente, né? Não tem nem como classificar aquilo, né? Uma coisa que é lamentável que a humanidade consiga produzir coisas como foi o regime do Apartheid na África do Sul. Não, ou o nazismo que dominou o mundo antes, acho que o regime do Apartheid na África do Sul está no mesmo patamar, né? De coisas temporáveis que a gente não pode esquecer para não repetir. Mas que a gente gostaria de não precisar lembrar, né? Que já existiu uma coisa dessa. E o Nelson Mandela representou toda essa resistência. Ele representava, era a figura que encarnava a luta da população negra, da população indiana, da população não branca da África do Sul contra a opressão daquela minoria branca herdeira do colonialismo e que produzia aquele regime bárbaro. O Nelson Mandela, eu fico impressionado vendo as notícias, como se tenta capturar a memória das pessoas. Acho que uma das classificações que eu mais ouvi esses dias na imprensa foi como que o Nelson Mandela é o exemplo da resistência pacífica ao regime do Apartheid. Nada mais mentiroso, nada mais mentiroso. Nelson Mandela fazia luta armada contra o regime do Apartheid. Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano, desde 1961, 62, optou pelo caminho da luta armada depois de mais um massacre e que dezenas de militantes negros desarmados foram mortos pelo exército da África do Sul. E o Congresso Nacional Africano então entrou em luta armada e fizeram uma série de ações que hoje eles seriam classificados como terroristas, como era pelo governo do Apartheid, que desqualificava aquele movimento, dizendo que era um movimento terrorista, quando na verdade era sim um movimento armado, mas um movimento de resistência a um dos regimes mais opressivos que já existiam na face da terra. Uma legítima defesa armada, como está dizendo aqui o André Barros. E o Nelson Mandela foi para prisão em 1963, se eu não me engano, e só foi libertado em 1990. Foi aprisionado com 45 anos e saiu da cadeia com pouco mais de 70 anos. E durante vários desses anos, eu acho que daí vem a minha profunda admiração pelo Nelson Mandela, ele só precisava fazer uma coisa para ser libertado. Ele só precisava dar uma declaração condenando a luta armada. Ele não precisava aderir ao regime do Apartheid, não precisava parar de fazer oposição. Ele só precisava dar uma declaração condenando a luta armada, chamando o movimento negro para resistência pacífica ao Apartheid. E o Nelson Mandela se recusou a dar essa declaração. Ficou preso até o momento da captuação total do regime do Apartheid, da destruição total do regime do Apartheid, com a garantia dos direitos políticos para os negros e com a garantia de eleições livres na África do Sul. Então esse, acho que profundo, sentimento de lealdade ao povo, essa dedicação absurda, sobre-humana, que o Nelson Mandela dedicou à casa dos negros da África do Sul, eu acho que fizeram com que eu tivesse essa relação especial. Enquanto para mim foi um dia de profunda emoção, chorei várias vezes desde o momento em que eu tive a notícia da morte do Nelson Mandela, eu fiquei imaginando algo semelhante ao que os negros de Palmares, por exemplo, devem ter sentido quando tiveram notícia da morte do zumbi dos Palmares ou tantos outros heróis que caíram em nome da defesa dos povos, dos seus direitos, etc. Então eu queria dedicar a minha fala hoje ao Nelson Mandela. Acho que eu não vou nem falar sobre a Câmara Municipal, porque eu não quero impregnar de mal-estar, não quero impregnar de energias negativas essa homenagem que eu quero fazer a esse grande líder popular que não morrerá nunca. Nelson Mandela é eterna, Nelson Mandela estará vivo em cada gesto, em cada palavra de resistência ao racismo e a qualquer tipo de opressão contra a humanidade. Eu publiquei no meu Facebook ontem, Nelson Mandela tem uma frase dele que é assim, assim como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural. A pobreza foi criada pelo homem e a pobreza pode ser superada pelo trabalho humano. Então vamos manter viva a luta de Nelson Mandela, lutando contra toda forma de opressão, toda forma de discriminação. Obrigado aí pessoal.